Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e vamos para mais uma atualização de Top Ranking 50 aí, a edição definitiva do Top Ranking. Eu que sempre faço a cada 15 dias, às vezes acaba atrasando um dia aí né, igual hoje, eu acabei postando atualização só no dia 2, mas acontece é que às vezes eu tenho muito vídeo para editar, então para mim é complicado, mas sem mais delongas mano, vamos começar a mostrar o nosso Top Ranking aqui, mostrar quem que são os top do Naruto Online BR, mostrar quem são os Zika, os Pika da Galáxia aí e vamos mostrar a surpresinha né mano, a surpresinha nossa aí, quem será que é o nosso Top 1, a gente tá com a nossa fumacinha aí posicionada, pronta para impedir que alguém veja alguma coisa antes e vamos descendo ela para ver quem que é o nosso Top 1, o Fumacinha no Jutsu e é o Sorin Markov né, o absoluto aí Top 1 do servidor BR, não tem jeito mesmo, é difícil bater o moleque, o cara tem 160k de força, é muita força né, então é complicado bater ele mano, mas tem gente que tá na cola e, mas antes de pular para o Top 2, como eu vou ficar mostrando para vocês a conta hoje né, então vamos lá ver a conta do Sorin Markov, vamos ver o porquê que ele é tão forte né mano, descobrir de onde que vem tanta força, eu vou mostrar na tela para vocês aí, eu vou entrar na conta dele, vamos vasculhar aqui, ver o que que a gente acha né mano, ver de onde que vem tanta força, e logo de cara você vê que o maluco tem muito refino no 10 né, então aí a chave do crescimento do mano aí é o refino 10, você vê que o mano tem pedra nível 8, o magatama nível 8, duas magatama arco-íris, então você vê que o o amuleto nível 6, você vê que o mano é muito forte mano, olha quanta magatama e quanta pedra nível 8 velho, você vê que os amuletos dele tá tudo nível 6 ó, porque tem duas magatama arco-íris, e aquele nem é o primeiro movimento dele mano, você vê que no Sasuke Suzano aqui o bagulho tá mais insano, o cara tá mais monstro, então você vê que o mano tem 40k só no Sasuke velho, 40k de força mano, praticamente é a metade da força da minha conta, então o cara é um monstro feio, o cara é absoluto mesmo, é difícil bater o mano aí, o Sorin Markov aí merece o título de mais forte do Naruto BR, porque o cara faz por onde né, você vê que a suna dele aí ó, tudo douradinha, tudo nível 10, algumas nível 9, olha isso, quase tudo 10 mano, nesse rinoceronte aqui, e o mano é absoluto aí ó, a veste nível 9 né, a gente tá ligado que veste dá muita força, então a veste dele tá topada aí, tá no talo, e o cara merece o que tem mano, o cara deve ter investido muita coisa aqui, então tá merecido o negócio aqui ó, o main dele tem 43k velho, então o cara é muito forte mesmo aí, parabéns pro Sorin Markov, o mano merece a força que tem, o posto que ele tem aí, o cara tá zica no bagulho, vamos voltar lá pro nosso top ranking, vamos descer aqui né, vamos ver se tem surpresa aqui no top 2, vamos descendo, olha quem tá aí moleque, capuchão, você vê que o capuchão tá em segundo lugar aí tá muito colado com Sorin Markov mano, tá muito mesmo, 15k de diferença só, para eles que sabe aonde aumentar a força, sabe como ficar forte no jogo, é pouca coisa entendeu, é um pulinho ali, é uma recarga ali que você pega, um evento bom que você investe, você consegue pegar bastante força, então esses caras sabem fazer por onde, o capuchão aí com 145k mano, muito pouca diferença, e vamos lá ver o que que o capuchão tem né mano, ver porque que ele é tão forte, vamos cortar lá e vou mostrar a conta dele para vocês, ó estamos aí no servidor do capucho, vamos ver a conta do mano, vamos ver da onde que vem tanta força velho, vamos ver o que ele tem de bom aqui ó, uns polimento top, tem que ver que as pedras dele tá nível 7, ó nível 8, nível 8 ó, você vê que ele tem amoleto nível 6 por causa da magatama, é um mano bem forte também, nosso brother capuchão, o que o que vai ficar monstro, o que quer ficar monstro, e ridan né, olha o ridan dele moleque, tem mais estrela que ninjinha básico que a gente faz de elite aí tá ligado, o ridan negão dele só não tem mais estrela porque não tem mais onde pôr estrela ali velho, o moleque tá absurdo, o nosso amigo capuchão aí tá insano no jogo, você vê que os ninjas dele são muito fortes mano, ele que tá fazendo aquela composição lá de roxo né, com ridan negão, então você tá ligado que o bicho é cabuloso feio, para derrubar esse roxo aqui nessa formação, deixa eu mostrar aqui o que ele tem mais aqui mano, olha os amoletos dele tudo nível 6 né, é um sistema aí que dá muita força, então a galera que tiver querendo força aí mano, aproveita que deve ter um evento aí se não me engano de pacotinho de amoleto, então investe nele mano, que tá dando muita força, olha você vê que o nosso amigo tem o ninjami do gai aí, essencial aí, um rei do inferno, essencial também para comp de ativar mais de 10 combos né, então o nosso mano aí, o capuchão é bem forte, gente ó, veste nível 9, e é outro mano aí que sabe fazer por onde né mano, é um cara muito forte aí, que merece a colocação dele, mas merece muito mais também, acredito que ele logo pega top 1 aí, então vamos lá para o nosso ranking né, vamos continuar mostrando aqui mano, o que mais temos aqui, Shark Dark aí ó, o nosso mano, nosso youtuber favorito aí, o cara é zika, o cara faz uns vídeos muito louco lá, no canal dele, cola lá no canal dele, dá uma moral lá para ele, fala que o Lumake mandou, então chama ele de Fei lá, que ele vai estar ligado que é nóis, o mano aí é muito forte, ele é do S1 também né, tá com 128k, então vamos dar um pulo lá no S1, porque o Shark Dark deve ser absurdo né mano, aí vamos ver a conta dele, ele que tá de garra da água aí, para fazer sujeira com a galera com uma tentem no primeiro turno, mano, e olha a tentem do mano velho, eu nem vou chegar ali, nem quero ver esse monstro ali não mano, não vou nem olhar velho, porque é capaz que a tentem exploda aqui, o pergaminho dela exploda na mão dela, de tanto que eu vou secar essa tentem de cinco estrelas, é muito forte mano, uma tentem de cinco estrelas deve ser nossa mano, não quero nem ver o primeiro turno desse moleque mano, o Shark Dark aí ele deve rebentar no primeiro turno mano, o nego que passar no primeiro turno vivo cara, você já considera campeão já, você vê que ele é bem forte né, você vê que ele tem amuleto nível 6 também ó, as pedra nível 8, nível 7, magatama nível 8, magatama nível 7, é muita força né mano, é força proveniente de amuleto, força proveniente de refino, a segunda dele aqui de invocação ó, você vê que mano, tem até o Kirin ali, a égua do céu ali, o maluco é insano, e parabéns mesmo aí Shark Dark mano, essa conta é monstra, mais que merecido o terceiro lugar para você aí ó, veste nível 9, tudo topado, e vamos voltar para o nosso top ranking mano, vamos mostrar esse bagulho aqui, a galera tá louca para saber quem que são os próximos colocados, o Real Dante aí ó, quarto lugar, o maluco Zika também, um brother nosso, tem canal no YouTube aí também, o cara grava uns vídeos bem monstros, bem top, passa no canal dele lá, chama ele de fake também, fala que nós que mandou, chama ele de fake, ele, que ele é absurdo mano, o moleque aí é top, lá do S22, 114k de força, é força para porra, vamos lá ver como que ele é mano, deixa eu ver aqui como o Real Dante é, o que que ele tem de bom aqui, da onde que vem tanta força mano, e você já vê pelas estrelas dos ninjas deles ali do lado né, que o cara é absurdo, tem uns ninjas muito top, uns ninjas com estrela bem top, fica as pedras dele tá nível 6 ó, mas isso daqui é um pulo para melhorar tá ligado, para ele poder ficar mais forte que isso aqui é um passo mano, é muito rápido, ele que é o mano que investe na conta aí, tem um carinho com a conta dele, já já ele tá pegando, tá topando as pedras dele aí, as magatama, e amuleto nível 6 né mano, amuleto nível 6 é o canal, você vê que vem muita força desses amuletos, e ele foi bem esperto que ele pegou o amuleto aqui nível 6 no capacete né, é bem importante pegar o amuleto nível 6 no capacete por causa do primeiro ataque, e é o mano que sabe jogar né, você vê que ele sabe fazer por onde, os capacetes dele tudo topado, tá faltando só esse aqui da dançarina, vamos ver o que ele tem na formação aqui, a formação dele bem sujeira, você vê que ele botou um gara aqui, só porque a galera do que bate infinito fica lá em cima tá ligado, você vê que ele é forjado na sujeira né mano, a funda de invocação dele aí ó, tudo nível 8, bem forte também, e a veste mano, a veste nível 9 né, claro, porque a veste dá uma força absoluta aí, uma força bem top, então mano que que essa é top aí, tem que pegar a veste nível 9, não tem jeito, e parabéns aí Dante pela conta mano, sua conta é muito foda, vamos voltar lá para nossa fumacinha aqui mano, vamos baixar a fumacinha para ver o que vocês aqui, o Uxirra mano, Uxirra lá do servidor 91 né, é o mano dos servidores mais distantes assim né, mais recentes, que é bem forte também, tá colado no Dante aqui, você vê que Uxirra subiu duas colocações desde o último ranking, então é um mano bem forte ó, 113k, e vamos ver se a gente consegue ver a conta dele né, rapidão, olha lá estamos aqui no servidor dele, vamos ver a conta do mano, eita o bagulho ele já tá tudo pegando fogo aqui já, você vê que é o mano que investe no primeiro movimento dele, ele nem mudou a comp dele, pelo visto essa aqui é a comp que ele fez a raposa hoje, mas ele já tá ligado que o mano tem um Hashirama 5 estrelas né mano, então não é um mano para se brincar, é um cara bem forte, bem absoluto no jogo aí, o cara aí sabe fazer por onde também, sabe aonde investir lá, você vê que a o Magatama dele tem, ali no capacete tem dois slots de amuleto, vamos ver aqui também ó, dois slots de amuleto, é nego que sabe aonde investir mano, nego que sabe como jogar o joguinho, investiu muito bem ali os amuletos dele iniciais ali para poder pegar o primeiro ataque, você vê a formação dele aqui para o Makurama acredito, tem a tartaruguinha né, a tortuguita aqui do Guy, tortuguita top, a zona dele estão nível 7, nível 8, então tem o que melhorar aqui ainda, é fácil de pular para o 8, é muito rápido, então é um mano bem forte aí que tem como fazer por onde para pegar mais força, e a veste 9 né mano, é essencial aí para você ficar no top, para você ficar absoluto no jogo, e vamos voltar para o ranking né, agora mostrar o resto da galera né, a gente mostrou nosso top 5 aqui, dos mais foda do jogo, mas vamos mostrar o restante aqui que a galera muito forte também que tá vindo aqui atrás, como o Eduardo aí né mano, o Edu Aido Cash, o mano aí 108k mano de força, lá do server 56, um mano bem forte, tem o Shinem mano, o Shinem subiu duas colocações aí ó, lá do servidor 84, 188k também, olha, por dois de força, ele não passa o Eduardo mano, é pouquinha força de diferença, você vê que a galera tá se comendo ali na força, um tá muito próximo do outro, o Mugão aí né, nosso querido Mugão aqui da guild, o mano absoluto também lá do S44, 106 de força, quase 107k, o Muga é absurdo mano, ele nem caiu em posição, você vê que ele não mudou de essa colocação, ninguém tira ele dali, Ronoa mano, Ronoa aí, é recente no ranking, mas eu acho que ele mudou de Nick, entendeu, eu botei uma estrelinha nele aqui, ele é do servidor 89, é o mesmo server lá do Uchiha, 106k de força aí ó, 106, 430, um mano bem forte, o Hokage, um mano bem forte também, a gente já viu ele aqui por aí, se não me engano ele já apareceu aqui no canal, um maluco bem gente boa, subiu três colocações, o mano não para de pegar força, ele quer um servidor bem recente aí ó, 106, então mano bem forte ó, 105k de força, mais que merecido, parabéns pela colocação aí mano, o Fred subiu uma colocação também, desde o último ranking lá do S1, 104k de força, um mano bem forte aí também, olha aqui o Erkman mano, o Erkman é um, é um menino prodígio mano, o Erkman quando eu cantei a bola que o mano é forte, que o mano não é zica, eu não, eu não falei à toa tá ligado, eu venho acompanhando a galera do ranking desde sempre, e o Erkman era, era a joia do ranking mano, você vê que o maluco subiu 14 posições, o maluco é absurdo, ele lá do S55, e já tá com mais de 100k velho, 101k aí, ele aqui do mesmo, agora eu não sei de que o servidor que ele é mano, ele é mesmo servidor que do Eduardo, se não me engano, eles são fundidos lá, então ele tá na bota do Eduardo velho, ele é muito forte mano, o Bennett mano, o Bennett do S1, infelizmente ele caiu umas posições, ele que tem canal no YouTube aí também, o mano bem, é, bem gente boa, é, caiu poucas posições né, a força dele tá bem, bem forte, ele tá bem forte ainda, é, a gente, é, os os cara acaba caindo posição mais, porque alguns acabam subindo mais, entendeu, não porque ele perdeu força, mas sim, porque teve gente que subiu mais força, então é um mano bem forte, continua bem forte aí, o Liseis Caminho subiu 6 posições, é um mano também que tem canal aí, o maluco bem top, lá do S49, 101k de força, o Sensui mano, o Sensui caiu 4 posições, mas é aquele negócio, é porque teve gente que que subiu mais força, então você vê que ele tá 2 de força de pegar a posição do Lee aqui, então é pouca força de diferença, é os caras que estão bem forte, então não, não tem muita diferença não ó, ó, do Bennett aqui ó, é pouca, pouca força de diferença mano, tipo, é uma coisinha que o cara mexer ali, que ele upar, já pega essa força, é o Sensui que é do S36, o Ashen One aí que é um maluco bem forte também, ele é lá do servidor 16, 100k de força aí, quase 101k, um mano bem forte, o Shippuden aí, subiu uma colocação, parabéns Shippuden, ele que é do S20, 100k aí, 110, acabou de pegar, recém pegou 100k aí, parabéns mesmo, o Chevy Shell Yoss aí, acabou caindo 4 colocações, mas é um mano que é bem forte também, ele é, ele é lá do S1, 99,807, o Super Kage mano, o Super Kage subiu 2 colocações, parabéns aí, ele é do S1 também, 98 e 3, Ranger Rosa subiu 5 colocações mano, parabéns, é, lá do servidor 88, 97, 830, Raizak mano, Raizak aí, acabou caindo 4 posições né, né, mas é, ele tá pouca diferença do Ranger Rosa, você vê que a força é bem, é bem pequena né, entre os jogadores, então é a força que é fácil de pegar, ele é do S97 aí, 97k, 639, é um mano bem forte também, Krakthor subiu 5 posições mano, parabéns aí Krakthor, do S63, 97 e 155, o Ryujin Jaka, ele é do S1, acabou caindo bastante posições né, 7 posições, mas é um mano bem forte aí ó, do S1, 96, 941, mas vocês vão ter mais surpresa ainda mano, se vocês ver quantas posições alguns aí caiu mano, até eu caí, vocês vão ficar louco mano, olha o Yakuza aí moleque, na 24ª posição, acabou caindo 5 posições né, mas é uma colocação boa, ele é do S13 mano, 96, 788, e vocês notem que tem muita variedade agora de classe né mano, aí vocês veem que o pessoal tá variando bastante, por causa da dimensão, porque agora tem, tem o roxo e tal, dá pra fazer umas combinações loucas, olha o Void aí mano, o Void caiu poucas posições, tá bem ainda no ranking, ele é do servidor 99, um servidor recente aí, 96k de força, o Witcher mano, o Witcher subiu 9 colocações mano, parabéns mesmo aí pela, pela sua posição, ele que é do S28 aí, é 94k, 842, ó o Papai Zove aí, subiu 10 colocações mano, parabéns mesmo, o mano aí, bem forte também, do S20, 94k, 824, vamos descer na fumacinha aqui, Lampião mano, o Lampião acabou caindo né, infelizmente caiu, 97, ele é do servidor 97 né, 94k, 723, e vocês notem aí que a, que as classes tão, tão variando mano, a galera tava trocando de classe, a galera tá, tá testando classe nova aí, isso é legal, ó o EGB Gomes né, o EGB Gomes que é um mano bem forte também aí, absoluto no punho de pedra, o cara subiu 7 colocações aí, mais que merecido, ele é muito forte de punho, ele é do S53 aí, 94k, 665, e o cara é referência em punho de pedra mano, ele é muito bom em punho de pedra, os ninjas dele são bem top, ó o Naruto mano, Naruto subiu 4 posições também, ele é do S11, é um outro mano bem forte aí, tem 94k de força aí, e 584, ó o olho da chama, você vê que a galera tá tudo variando de classe, ó isso é legal, Suzano aí ó, Suzano acabou caindo uma posição só, mas tá de boa ainda, o mano do S28 tem 94k, 539, Kiari mano, nosso mano Kiari aí, que infelizmente postou um vídeo aí falando que vai parar de jogar, é uma pena né, porque você vê que é um mano que subiu muita colocação aqui no nosso ranking, ele pegou muita força recentemente, então é uma pena que ele esteja desanimado aí, passa no canal dele lá, fala pra ele não parar não, senão eu vou lá dar um tapa na cara dele, então fala lá que o Fei lá, que o Lumei mandou ele não parar mano, senão ele vai apanhar, subiu 11 colocações mano, ele é do S30, 94k, o Akateasai mano, o Akateasai acabou caindo bastante colocações né, mas ele continua bem forte, ele é do S38 ó, 94k, 370, o Sky Reaper mano, o Sky Reaper aí ó, subiu 8 colocações isso aí, um mano bem forte do S12, 94k aí, alguns quebrados, o Akazix mano, Akazix é forte hein, subiu 6 colocações, ele é do S48 ó, 93k, 668, o The Force aí, The Force é outro mano bem forte também, que tá subindo no ranking, tá ganhando posição, ele é do S6 né, 93k, 647, bem colado com o Akazix, o Kinagashi subiu uma colocação só, bem na humilda mesmo, mas ele tá se mantendo no ranking aqui, um mano bem forte do S98, 93, 367, olha o Kratos aí mano, o Kratos que é um mano bem forte aí, o cara é absoluto no Cefino, o cara ganha campo, o cara ganha primeiro ataque, o cara ganha de todo mundo mano, o cara é absurdo feio, subiu 9 colocações aí, parabéns pro Kratos, ele que é do S56, tem 93k de força aí, e o Xenosold aí ó, subiu uma colocação mano aí, um ranking recente no nosso ranking aí, tá subindo mano, o cara do S8, 93k, 127k, o top delta, o nosso amigo é top delta, infelizmente ele acabou caindo umas posições, mas ele tá bem no ranking ainda ó, ele que tá no servidor 45, 92k, 909k, e agora mano, agora começa a merda mano, agora começa a feder, eu acho que é agora que o bicho fica feio, que é uma galera que tá que caiu muito, e eu tô no meio, então vamos embora mano, cria coragem, vamos mostrar, Shirokov mano, nosso mano Shirokov aí, acabou caindo 12 colocações, infelizmente, ele que é do S52, 92k, 852, caiu bastante colocação, é uma pena né, cair colocação é foda, e olha eu mano, ah mano, ah velho, tô até triste agora feio, eu vou sair desse ranking mano, eu não quero mais esse ranking né, eu vou parar de gravar ranking, 11 colocações mano, caiu 11 posições, e olha que eu subi força né, mas é porque os cara não para de subir força feio, então não adianta, você pode pegar quanto for você quiser, vai ter sempre gente subindo mais que você, e eu que do, eu que sou do S44 né, 92, 547, e aí eu caí mano, caí pra caralho, daqui a pouco eu tô fora do ranking, vou fazer top 100 só pra eu aparecer, olha aí mano, o Katakuri né mano, nosso amigo Genjutsu, que parou de jogar também recentemente, é uma pena, você vê nossos amigos aí, nossos mano de Youtube, parceiro de Kunai aí, acaba parando, mas acontece né, o pessoal enjoa né, o jogo às vezes fica uma bosta, e o Katakuri aí, nosso mano Genjutsu, caiu 15 posições mano, ele que é do S3, tem 92k, 208, é, Smai mano, Smai é novo no ranking hein, e olha que legal mano, ele é do 161 feio, então eu fico muito feliz em saber que o Smai aí do 161, tá aqui no nosso ranking, ele que tem 91k, 754, é do S4, parabéns mesmo aí Smai pela posição mano, olha o Raijin mano, o Raijin subindo moleque, olha como ele vai, subiu 4 posições, ele que é recente também no nosso ranking aí, parabéns Raijin pela colocação mano, ele é do S34, tem 91k, 502, o Jan12 mano, o Jan12 aqui é do S1, é um mano bem forte lá do S1, mas é uma pena que caiu colocações aí, ele tem 90k, 869, o Temari Peru é recente no nosso ranking né, apareceu no último, agora tá aí subindo posições, ele subiu 3 posições aí, ele é do S8, 90k, 505, e o Porinto mano, o Porinto é outra surpresa aí do nosso ranking, eu que tô feliz de ver a galera de servidores bem recente mano, subindo aqui, aparecendo no ranking, ele é do S152 feio, pensa, o cara já tem 90k, então o cara é absurdo feio, Porinto aí, parabéns, e essa é outra surpresa também, mas é uma surpresa infeliz né, o nosso amigo Tensaro, caiu bastante posições, e é estranho porque ele não teve atualização de força desde a última atualização de ranking, então eu acho que deve ser algum mano que parou de jogar, mas é uma pena né, se ele continuar assim, eu acho que no próximo ranking ele pode acabar não aparecendo, então o mano Tensaro do S28 aí, tem 90k, 279, e ele não teve alteração de força, então é uma pena né, ele ter parado assim, e o Duarte mano, nosso brother Duarte feio, Duarte que apareceu aqui no nosso canal, obrigadão Duarte por ter aparecido aí, o cara é zica no bagulho mano, ele apareceu no nosso ranking agora, e eu acho que ele só tem a subir aqui, ele que é um mano bem forte, absoluto nas batalhas dos sábios aí, então parabéns aí Duarte por ter aparecido aí, ser o nosso mais novo no ranking aqui, junto com os outros mano, o Duarte que tem 89, 737 mano, e o ranking foi atualizado no dia 1º né, eu atualizei ele por volta das 9 horas e fui pegando os nomes, fui pegando as porra toda, então vocês vão estar vendo esse vídeo no dia 2, mas eu atualizei ele no dia 1º, como de costume, é difícil só para poder postar mesmo, que eu posto sempre um dia depois né, é difícil para mim postar no mesmo dia, que minha net não é tão boa, então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, espero que eu tenha trazido um conteúdo legal para vocês, que vocês estejam gostando do meu trabalho de top ranking, e até o próximo atualização né mano, a próxima atualização vai ser no dia 16, então espero que vocês subam bastante força até lá, aproveitem bastante do jogo até lá, obrigado por tudo, pelo carinho, pelo apoio, e até o próximo vídeo mano, valeu!